Começou cachorro Começou? Tá com sono então galera Tá cansado? Saquei ao da manhã agora É Quer acordar? Olha galera Nossa, acho que tava quebrado Novidade Coisadinho? Achei que tava quebrado Coisadinho Ah, quadradinho mesmo Vai mudando de assunto Estradinha Pelo Estamos muito fã de motor estrada Daqui a gente tem que dar o nosso melhor E mostrar que a gente tem competência Pra fazer independente do motor Que for É isso aí Independente do motor que for Tailândia Então galera, o motor de estrada Quer dizer, uma estrada completa Tudo original Pode ver que é tudo originalzinho Olha o tamanho da relação Até a relaçãozinha original Olha aí ó E é o único dono né Com essa moto ainda né O único dono O cara comprou zero Com o zero na Honda Tudo original a moto galera Não tem nada Aqui é só da unha moto Então qual que vai ser Silvio? A gente vai montar aqui Um pistãozinho CRF66 É um pistãozinho É um pistãozinho Zero cinquenta aí Do CRF Que vai pra 66 Então a gente vai ficar no Sendo original dele É... Comando Eu não sei o que que deixou ali Se vai com o motor 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 Apenas vai ter que dar mais um toroquinho a mais Na estrada aí Né Pinão? Tá top E a moto tá bonita ó Ai que criação Achei que essas manetas Achei que tá... Os dois vão ir quebrados mano Não tá bom gente ó É tem coisado Ó os dois vão ir quebrados né mano O que o cara quebrou aí mesmo o cromado Vai saber Sei lá Olha o outro lado também mano Olha o outro lado também mano Olha o outro lado também As pombetas Olha o outro lado As pombetas As pombetas Ó Tudo cromado mano Olha aí a tampa lateral As tampa do bagulho Olha aí o cromado Até o equipamento original A moto inteira é original mano Só tá sem a rabeta Porque a rabeta eu achei dela Tendo pro espaço né Nossa a moto tá com a placa A placa aqui é pequena ainda cara Olha aí Essa placa aqui desde quando tirou ela 2008 tá aqui ó A placa já foi trocada até 2008 O cara cromou a placa aqui Olha aqui O cara cromou a placa mano Olha aqui As manopla original Manopla original ainda Pes do guidão original Olha aqui Pes do guidão original Manopla original Certo Guidão original Painel original Painel original Não dá nem pra ver mais nada então Não dá pra ver mais nada não O painel aí já foi Você consegue ver alguma coisa aqui galera Ih tá molinho Carburador original Olha o cabulador que vem cromado pinto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Cabulador que vem cromado ó Olha galera É que tá escondidinho né A motinha é zero A motinha é zero hein galera Então a gente vai desmontar esse motor Ah e outra coisa A gente vai Vamos mostrar aqui Como que é feito um processo dentro do autogiro aqui de parte de retífera tudo A gente vai mostrar aqui É abrindo no torno Né que a gente não tem a bronquiadeira Não tem a bronquiadeira A bronquiadora a gente abre no torno E depois passa na máquina de retífera Então vamos mostrar esse espaço aí Fazendo todos esses trampinhos Fazendo até comando Vocês vêem né mano Certo? Então fica aí Vou fazer uns 160 ali depois Fica aí Obrigado nesse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E vamos funcionar ainda hoje esse motor Fazer tudo aqui Aí galera E vamos filmar aí Um pouquinho de tudo aí Beleza? É isso aí galera Aí galera Motorzinho de estrada já no lugar ó Pistãozinho 0.75 de CRF Tá galera? Pistãozinho 0.75 de CRF Comando Tá aqui o comando Comando 8.2 Tá galera? Esse comando aqui É um dos comandos mais vendidos aí no mercado livre ó Comandinho 8.2 de levante Certo ó Ó a permanência Ó o cruzamento do bicho ó Comandinho aí top Certo? Motorzinho do cliente tudo cromado aí ó Cabeçotinho já pronto também ó Ó o cabeçotinho ó Ó Ó os dutos Dutinho Certo? Tudo filézinho ó Motinha vai andar na gasolina aí Estradinha ali ó Tudo cromado a estradinha galera Então a gente vai finalizar aqui Fechar o motor Tinha falado que ia mostrar fazendo a retífica Fazendo tudo aqui Mas a gente Se apertou aí no serviço aqui Não deu pra gravar tudo galera Então Eu tô gravando aí O que eu consigo gravar O bagulho tá louco Tá correria aqui Certo? Ó Dá até pra me ver aqui galera Olha que bagulho tão cromado que tá Aí tá sujo ainda nem limpo tá hein ó Ó Ó que top moleque ó Ó É isso aí Deixa o lad Rapaziada estradinha pronta ó Filé do hoje Estão os ICRF 075 aí Curso original da estrada Em comando aí Filé top Feito o pedal do giro certo Motinho aí Duzentas e três cilindrada aí De 190 É 154 no original né 196 196 196 196 cilindrada aí Com a duzentas e três cilindrada Relação original Cargurador original E escapamento original Vamos dar uma ligada E vamos dar uma gorda no trem pra gente E a vista pode sair hein Logo logo Tô ouvindo da pista aí galera Tudo original ó Vou dar uma voltinha no trem agora É nada É nada Vamos para o contra Vá Vamos para a volta na trem Vamos para o trem Está pior É o trem Vá Grande Vá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. porra o momento que o bagulho entregou no cabo, filho, senhora dona agora fizer uma embreagem do trem aqui que o bagulho vai que vai, hein escapamento original, hein, ó 213, aí, o bagulho, hein eu curti, ficou o filézinho primeira estradona original que a gente mexe desse do original, aí, ó tudo cromado, aí, moto do cliente filé do boi certo? então, isso aí motinho do originalzinho, 213, aí gasolina, sem muitas adaptações show de bola, valeu até o próximo vídeo